Alguns Dizem licença ao meu presidente Lamarque, que você vê esse espaço maravilhoso Agradecendo a presença do ministro Dias Toff, do ministro João Otávio Noronha Moro que assume agora, todos os governadores, alguns estão em deslocamento Mas eu e o Eduardo combinamos que nós vamos sempre começar no horário Eu acho que nós temos que atender, são vários colegas que vêm de vários estados Que precisam estar de retorno Mas agradecendo essa oportunidade de estar com os governadores eleitos e reeleitos Nesse momento de transição, que é um momento muito difícil para todos nós Que estamos encontrando problemas da mais alta monta Nós temos aí o governador Denário, que teve a oportunidade de assumir uns dias antes Ele assumiu o que tinha um pouco antes, ele perdeu um pouco da graça Porque segundo o governador Wellington, o dia melhor é entre o dia da apuração e a posse Daí pra frente só são problemas Ele já recebeu o problema um pouco antes, mas fica a nossa solidariedade E eu, de forma muito feliz, nós abrimos esse segundo encontro dos governadores eleitos para o próximo mandato E temos aqui hoje um tema que é muito importante para todos nós Não tem nenhum estado que não esteja passando por um problema de segurança gravíssimo Inclusive só a presença do ministro Moro E também do ministro Raul Júlio, que está na cerimônia, mas vai estar aqui E dos nossos presidentes dos tribunais superiores Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça Tem muito a contribuir